A virada de chave, cara, foi, assim, se você não souber nada de copo, mas você pensar muito na dor das pessoas, né? Porque o seu produto, ele não precisa aliviar só uma dor, né? Ele também pode resolver. E você trazer esse conforto aí psicológico pra pessoa significa que você entende da vida dela. E quando você passa a entender isso, você não precisa saber de muitos gatilhos, muitas técnicas, porque você já vai estar falando a língua da pessoa.